Fala amigos do canal 2Life, beleza? Quem tá falando é o Bruno e hoje FIFA 18 É isso aí galera, o FIFA 18 lançou e estamos trazendo aí pra vocês os clássicos mundiais E agora um de seleção Brasil e Argentina Argentina e Brasil Estou na companhia do canal Zerando Jogo, o Rilei Rilei que é meu primo aí, a gente tá fazendo essa série juntos Então tem jogo no canal dele e tem jogo no meu canal, ele está gravando também, beleza? Canal Zerando Jogo que provavelmente você vai achar na descrição deste vídeo Eu espero que vocês gostem do jogo assim como nós estamos gostando de gravar e jogar, lógico Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seu feedback é muito, muito importante pra nós, beleza? Então sem mais delongas, vamos pra este jogão de Brasil e Argentina, clássicos no 2Life Let's go! Vambora Bruno, vambora, vambora Eu acredito Bruno, vou falar um negócio pra você Que a seleção do Messi vai passar a carreta, mano Nessa seleçãozinha meia boca do Tite aí, viu velho? Será, mano? Olha, só falar pra você uma coisa O Messi nem veio pro jogo, ó Nem tá aqui na tela aqui Como assim, mano? Tá aqui O Messi tá aqui, tá aqui do lado Tá aqui pronto pra atacar o terror aqui, mano O Messi nem veio pro jogo, cara Não sei o que aconteceu não Mas o que aconteceu não é o que aconteceu E eu sei que o que aconteceu é isso que aconteceu hoje Entendeu? E o que eu sei é isso Você vai ver o que vai acontecer, filho Deixa eu só mudar rapidamente aqui a formação Mano, tá na formação aqui que eu nunca... É um 3-4-3 Sabe aquela formação suicida? Não tem problema não, vá assim mesmo Eu tô pronto aqui, viu Aí tá qual a formação? Aqui tá 4-3-3 também, mano Rapaz, meu Você só pegou 4-3-3 até agora, hein Só 4-3-3 conservador essa daqui É 4-3-3 conservador Vamos lá Boa sorte pra você aí Vamos ver se pelo menos na arena Boa sorte aí, mas... Tô com o Di Maria na arena, hein Vai ficar por aqui mesmo? Eu não Já uma na trave, o goleiro pegou Aí você tá com quem na arena? Com o Marcelo, né? Chutando de esquerdinha aqui É, o Marcelo é bom, velho O Marcelo é o lateral, hein, velho Aqui foi, hein, Bruno? Aqui foi E vamos Monumental, pelo jeito Aparentemente É um jogo importante demais Qualquer erro pode fazer a diferença Vamos lá pra mais um amistoso FIFA 18, hein, pessoal Antes do lançamento 10 horas aqui Pra gente já conhecer E saber o que a gente vai enfrentar aí Logo mais Já comprou o seu? Ainda não Infelizmente ainda não Mas vou comprar daqui a pouco Só acabar aqui, né Já vai lá tentar comprar Você tá ligado, né Como é que é a correria, né? Paga um cartão pra comprar o bagulho Paga outro pra comprar isso Tem que esperar o bagulho virar a fatura Senão não adianta, velho Que isso? Olha, todo mundo saiu correndo Pra dentro da área, mano Rapaz, cara Pô, você fez jogada ensaiada aí, velho? Não, pô Ali eu vi que tava muito livre Eu vi que você não tinha colocado Ninguém pra marcar ali Vambora, então Bora, bolas E aí, mano? Você tá achando do jogo, né? Ó, fique vendo a marca ali, ó Tá vendo as marquinhas ali Da farra e da barreira Tá vendo? Fique vendo que vai demorar pra sair ali Muito bacana E se tiver uma animação Uma bola sair pra fora E a marca vai tá ali, Bruno Que legal, cara Nossa, que bolão, cara Pênalti juiz Não, pênalti não Como assim, pô? O papo é esse? Tô louco Bruno, eu tô gostando do jogo, cara Tô achando muito legal É claro que pegando o costume, né? A nova jogabilidade Você acaba Joga muito Tendo um pouco de dificuldade Nossa Olha que bola É Agüero Calma, Bruno É Agüero normal Normal Ah, que saco, cara Ah, cara Eu não sabia que Agüero chutava ali à esquerda, não O goleirão não aceitou aí, não, velho? Não, foi muito no ângulo, velho Eu achei até que nem ia ser gol Geralmente quando você chuta assim de longe Eu já sei que é gol Quando sai da bola do pé Desse eu nem falei antes Achei que ia pra fora Deixa eu ver É o Alisson no gol, não? Cara, velho Becker no gol do Brasil? Sei lá quem é esse doido, velho Meu amigo Eu nem entendia nada ali Pra mim era o Alisson, né? Mas muito bom Os boludos estão É o Alisson, é o Alisson É o Alisson mesmo, mano É ele mesmo? Pô, pra mim eu vi um nome todo diferente na camiseta Entendi Lei da vantagem eterna Rapaz, pensei que você ia mandar ali Ah, mandou bem demais, mano Ah, boa, 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 boa Pega a bola, pega a bola, velho Pega a bola, tu Renato Augusto, né, cara? Meia de qualidade Mandou bem ali no Último jogo Zero a zero Aí, chato Não, não foi chato Mas foi um zero a zero, né, cara? Zero a zero nunca Nunca é legal Nunca é legal Por causa disso Pô, que isso? Calcanhar aí na zaga? Salou? Os caras acham que estavam muito próximos, né? Acabou bugando ali Paulinho Eita Otamendi Otamendi Deixa o bagulho passar, também Ajuda aí, velho É aí, Hiller Esquece não, velho Não é primo O quê? Deixa eu ganhar, velho Não, deixa eu ganhar Você tá ganhando a série até aqui Tô gravando, pô Deixa eu ganhar, hein Ai, mano Não saiu Olha o Paulinho, velho É um trator Não fiz nada, meu Ah Vai balar que eu me joguei Ah, como assim, Juiz? Olha, eu não apertei nada, velho Gabriel Jesus Ah, mano Não é possível, cara Mano, não é possível, cara Eu não tô vendo isso Nenhuma, cara Nenhuma Ah, mas se ferrar, cara Pô, Juiz Foi uma falta clara lá Você atropelou eu Realmente Você passou a carreta, né Que felicidade Messi é o nome dele A choradeira Evolui do outro lado Nada a ver, cara Que bosta Os boludos são fatais, mano Olha aí Mas, mano Foi o melhor do mundo, Bruno Você tem que entender Falar, cara Quem fez o gol Foi o melhor do mundo Em cima de mim É aceitar Ah, que dói menos Ah, aceitar 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 Ah, meu Deus Eu não entendi sabe o que, cara Aquele pênalti Em cima do Miranda Foi estranho Era o Miranda Meio careca lá Agora? Não, pra mim Eu fiz um pênalti Não, agora há pouco Pra mim Eu tinha feito um pênalti Em cima de você Agora há pouco Eu não entendi Foi nada, velho Por que que esse cara Se jogou, mano É esse aí, ó Gabriel Jesus Ah, Neymar Ah, velho Tá dando muita trave, hein, velho Ah, Paulinho Vira direito, cara O Brasil tá nervoso Caramba, cara A Argentina já sabe Da situação emocional Que vive a seleção nacional A Argentina aí que Tá mal, né Na Copa Tá muito mal, né, cara Pô, mano Ia ser uma Na boa, né Vai ser uma tragédia, né Os caras não estão na Copa Porque foram vice-campeão Na última E agora não estão nessa próxima Vai ser Uma pena, cara O pessoal torce contra Mas Eu já penso Eita, caramba Nossa Ah Neymar Agora você, Neymar Quero... Nossa Que dureza, cara Eu já penso diferente Pra mim, a Argentina Tá, né Tem que estar Tem que estar Pô, é a Argentina, né, velho Mas tem que fazer por onde, né, mano Tem que jogar Não adianta se classificar, né Sem méritos Exatamente Caramba, mano Buscou legal o placar, hein, cara Jogo tá muito, muito, muito corrido Tá muito bom mesmo E tá um jogo veloz Você consegue ver que tá um jogo veloz, né Até em termos de velocidade Aparenta Os Fifas anteriores Mas Não se engane, viu Isso é pra quem tá assistindo Pra quem tá na prática jogando É uma sensação totalmente diferente Dos anteriores ali Pois você não vê uma fluidez ali De comandos de primeira Não tá saindo como Como antes Isso tá bacana, viu Na minha opinião Ah, querendo ou não Você acaba tendo um Um jogo mais real Mais perto do que acontece, né Exato Você engole mais Tem uns bobos, às vezes De De saída de bola No último jogo teve um mesmo É que eu não aproveitei, né Depois, mas Você errou Bisonhamente na saída de bola lá O cara saiu jogando Tá sem marcação E ele vai avançando Ah, não Puta, só É que A bola ficou livrinha ali Nossa Tá prendendo demais a bola Tem gente livre Hum Moeu pra mim, mano Não confiou no Finesse Ah, Renato Augusto Sensacional Não, não confiei no Finesse Achei que o Renato Augusto Ia chegar chutando Ia Entrar com bola e tudo Ele goleiro, todo mundo Ah, mano Achei que não tinha sido falta, velho Eu ia dar um soco no monitor E a botina mesmo, velho Que peça, não Pô, mas ele caiu muito mole, velho Você viu o jeito que foi isso, cara O domínio bateu falta aqui, velho Eu acho que é a mesma pegada, viu, Bruno Deve Rapaz, e aí, ô Argentina Você tá muito pronto Argentina Você voltou meio cansado Uou Olha o Finesse do Neymar Olha o menino Neymar Vamos tentar chegar lá Vamos tentar chegar lá na torcida Não vai, né, mano Não sei como é que faz É mais pelo meio Não deve ser aí na Na bandeirinha Olha que da hora essa comissão Diferente Nunca vi erguendo assim a pessoa, não Mas tem que ser aqueles estádios Que tem a torcida perto, tá ligado? Daí você consegue entrar dentro da torcida É, eu acho que só assim mesmo Aí você vai, né E eu acho que você tem que ir no ponto certo ali também Da, por exemplo Das placas de publicidade Elas Deve ter que ter passagem pra elas, eu acho Você já sabe Ele vai avançando É o que vai deixar tudo igual Nossa Ah, eu achei que tava entrando, cara Mesmo que ele pegou Eu achei que tava entrando a bola, cara Rapaz Buscou legal, hein Atenção pra cobrança E ele não deixou a bola Ah não, mano Eu não tô acertando uma dessa Perdendo tudo No, no, no Essas bolas de rebote Cara, que virada, hein Vamos lá, Renato Vai fora Renato Augusto Fernandinho Não, mano Essas bolas que você erra, velho Mano, é quase gol, cara Ó Ó Ó Ó o erro, ó Nossa Era um passe de primeira, velho Dominou antes Olha a marca no chão Do carrinho do Neymar Que massa Ah, forcei Mais Mano, aí Vamos lá, mano Vamos lá, Bruno Sérgio Agüero Mais um passe certo pra ele A porcentagem de acerto tá alta Nossa Paulinho Nossa Nossa, cara Tô bem Ficou pra Argentina Viu, cara Nossa, mano Ah Eu, hein Hum Rasgue esse negócio Tá com cara que eu vou tomar outro, mano Olha, ele aí dá um chutão pra frente E o bagulho cai na cara do gol, velho Ai Ah Não foi na bola Eu falei, que isso, goleiro Só isso comigo não, velho É, porque foi pra fora, né Acho que ele não pulou É, bem promado Nossa Nossa Olha só esse passe Completamente aberta Já estamos nos minutos finais Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Boa, Argentina Vamos aí Acertar Passe Tá difícil Assim mesmo 40 minutos jogados Faltam 5 Cara, mas que jogo cadenciado Incrível, cara Neymar com ela Vai pra cima, Neymar Ele cortou pra... Não, Neymar Quando deu essa entradinha Eu já era, velho Acosta Salvio Pode pintar o contra-ataque rápido Sérgio Agüero Ah, pensei demais, cara Que cruel Que cruel Nossa Neymar tá atacando o terror Em cima desse zagueiro lentíssimo meu Aqui, ó Falta, Juiz Acabou, acabou, acabou Ah, que virada do Brasil Ah, que é Brasil, rapaz Futuro melhor em campo Tá aqui, não, aí Ah, caramba Muito bom, velho Bruno, valeu Mais uma partida Foi bacana, hein, velho Foi bom Esse jogo de muitos gols, né Exatamente Olha só que bacana Neymar O Messi, né Agüero de fundo Se lamentando Muito bem feito, né Os caras Tá muito bem feito Realmente Capricharam Bem detalhados, né Muito show Tá aí Depois a gente mostra aí Mais uns clássicos pra galera Lembrando o pessoal Que tá acompanhando aqui No canal Zerando o Jogo O canal do Bruno Tá na descrição Como eu disse no começo do vídeo Recomendo muito Aí, Bruno Valeu mesmo a presença Show de bola Valeu, mano Tamo junto Valeu Jogão de bola aí Espero que vocês tenham gostado Assim como nós gostamos aqui De jogar, lógico E se não é inscrito aí, ó Fica a dica Sempre será bem-vindo aí Ao canal, beleza Até os próximos vídeos Um forte abraço Valeu, Hiller Até mais Valeu, Bruno Tchau Fui